Olá, Moussandiki! Mais uma vez, saudações! Queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram durante a realização do congresso em Alto Moloco. Eu e o meu irmão Benácio Monjani estivemos lá em Alto Moloco e agora estamos aqui em Kilimani a despedir a ele neste momento para Maputo e quero mandar cumprimento a todos aqueles que enviam mensagem dia e noite para encorajar a nossa causa. Então, olha, como disse aqui o nosso amigo Joel Amaral MC Trufafá já estamos de partida, aeroporto de Kilimani estamos a ir para Maputo reforçar o agradecimento a todo o povo da Zandésia em especial o povo do distrito de Alto Moloco pelo carinho, pelo calor, o apoio de todos os moçambicanos mas é lógico, eu sei que há uma pergunta que eles estão a fazer, não é Trufafá? Há uma pergunta é... É claro! Qual é que é o caminho a seguir? Qual é o próximo passo? O que vamos fazer? Qual é o próximo passo? Dizer que nós já processamos já processamos e dentro, em breve, vamos anunciar qual é o próximo passo Manauá! Uá! Manauá! Uá! Até já! Tchau!